Jornal da Manhã. A partir de agora o nosso tarde noventa, você de Atibaia vai curtir um montão de música boa, você de Atibaia vai pedir a sua música, vai participar de promoções especiais. O tarde Atibaia chegando na apresentação de Cláudio Moreno, a parte técnica, o comando técnico é de Tiago Oliveira, a direção é de Vitor Hugo Chedi e você mais uma vez é o protagonista desta história de sucesso. De agora até às cinco da tarde, vem com a gente, participa porque o nosso programa de estreia tá uma delícia pra você acompanhar. E hoje já tivemos aí, olha que montão de música boa, né? Clássicos noventa, as músicas dos anos setenta, oitenta, noventa, aqui na sua noventa vírgula sete FM. Que coisa boa contar com a sua audiência. Já tivemos hoje o programaço aí, Bom Dia Atibaia com Adriano Pinheiro. Mas logo cedinho nós tivemos o Sidney Almeida fazendo o seu sertanejaço. Que coisa boa contar com a sua audiência. E aí, tá preparado pra ganhar prêmios? Tá preparado pra nos ajudar a fazer o programa? Você aqui em todos os bairros da cidade, muito obrigado pela audiência. Estamos chegando, alô, alô Jardim Imperial, alô amigos do Jardim Maracanã, pessoal de Caitetuba, CTB, Jardim Carimar. O pessoal do centro, tá todo mundo na sintonia. E eu vou contar hoje com a sua ajuda. Você vai participar, vai dizer qual bairro você tá ouvindo a gente, quem está contigo aí. E só em fazendo isso, só fazendo isso, você já vai concorrer a prêmios, tá legal? Então, continue com a gente, porque o Tarde Noventa está no ar. Alegria, alto astral e a sua participação. Tarde Noventa, Atibaia FM. E como você fez aí durante todos os programas de hoje, participando pelo nosso WhatsApp, nove quatro quatro oito 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 três quatro quatro. E hoje a gente só quer saber qual é o bairro que você está ouvindo a gente, onde você está nesse momento, como que tá chegando o nosso som aí, afinal de contas, nós fizemos essa transição, né, saindo do AM para o FM. E agora essa rádio é sua, ela é toda sua Atibaia. Os amigos e as amigas já estão preparados aí? Vamos nessa, porque o nosso programa, eu repito, vai até às cinco da tarde e tá assim de atrações. E a primeira atração, a primeira música do programa de hoje, é ela que está arrebentando a boca do balão. É a Isa que abre o nosso Tarde Noventa. Tarde Noventa. Tarde Noventa. Alegria, alto astral e a sua participação. Tarde Noventa. Atibaia FM. No pique da audiência da noventa vírgula sete FM, você continua interagindo com a gente, nove quatro quatro oito 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 três quatro quatro. Diz onde está acompanhando o programa, qual o bairro que você mora, que música você gosta e concorre ao kit noventa vírgula sete FM, a rádio de Atibaia. Tarde noventa, Atibaia FM. Olá, sejam bem-vindos a noventa vírgula sete FM, a rádio de Atibaia. Eu sou Cláudio Moreno, estou com o Tiago Oliveira aqui, levando até você o Tarde Noventa. E de hora em hora, você acompanha notícias. Em cima da notícia. De hora em hora, você mais informado, com o Em Cima da Notícia. Ah, como é bom ver, Dilcinho, péssimo negócio. E aí, você gosta de um pagode? Você prefere sertanejo? Você gosta mais de pop? Música mais antiga? Qual é a sua preferência? Conta pra gente aí, pelo nosso WhatsApp, concorre ao kit aqui da noventa vírgula sete. Você vai ganhar a camiseta oficial. Tá lindona ela, viu gente? Tá lindona, noventa vírgula sete FM, aqui de Atibaia. Tá lindona a camiseta, você pode levar de presente. Basta dizer onde está ouvindo a gente, participar pelo WhatsApp e concorrer. Leva também aquele adesivo lindão, lindão, aqui da noventa vírgula sete. Já sabe, né? Nove, quatro, quatro, oito, 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 três, quatro, quatro. Marque aí. Nove, quatro, quatro, oito, 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 três, quatro, quatro. Então, você que está no centro de Atibaia, você que está nos bairros de Atibaia, é só participar com a gente. Estou aqui com o Tiago Oliveira, com o programa Tarde Noventa, agradecendo a sua audiência e esperando a sua participação pra você concorrer a prêmios aqui. Faça como a Rose lá de Perdões, que está acompanhando a gente, participando, uma salete de Caírituba, muito obrigado. É só mandar a sua mensagem pra cá. Tá fechado? Tá combinado? Então, vem com a gente, porque aqui a música não para. Você está ouvindo na Atibaia FM, Tarde Noventa. Paz e amor, Melim. Você está ouvindo na Atibaia FM, Tarde Noventa. De hora em hora, você mais informado, com o Em Cima da Notícia. Olha, gente, antes do Natal, eu conversava com o deputado estadual de Michedi, falando sobre uma liberação de quarenta e dois vírgula oito milhões de reais ao Circuito das Águas, região Bragantina, envolvendo aqui a cidade de Atibaia, recursos que serão utilizados pra reforçar mais ainda o turismo. E aqui em Atibaia, nós teremos sete milhões e seiscentos e oitenta e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos. Houve a solicitação do deputado de Michedi ao governo do estado e esses recursos serão utilizados para a revitalização da estrada de acesso à Pedra Grande e aos atrativos turísticos do local e também do Parque do Pouso de Voo Livre, com investimentos de mais de sete milhões de reais. Nós teremos ainda para a cidade de Nazaré Paulista recursos da ordem de seiscentos e quinze mil reais que haverá a construção do Museu do Império Divino e revitalização da Praça Álvaro Guião, tá? O investimento é de seiscentos e quinze mil. E em Piracaia, a revitalização da Praça Nossa Senhora do Rosário, a segunda fase, com investimento também de seiscentos e quinze mil reais. E cidades de toda a região, como ocorre também na cidade de Bragança Paulista, haverá a construção de um calpão de ventos lá do Poço de Monta, a implantação da cobertura móvel da Arena do Lago do Taboão e a reforma das praças José Bonifácio e Raul Leme, com investimento de mais de seis milhões, quase sete milhões. Então, você fica sabendo que esses recursos estão sendo liberados pelo governo do Estado, através de uma solicitação feita pelo deputado Edmil Chedi, vai beneficiar toda a nossa região, o Circuito das Águas, a região Bragantina. E, repito, aqui em Atibaia, são mais de sete milhões, sete milhões e seiscentos e oitenta e dois mil para investir nessa revitalização da estrada de acesso à Pedra Grande, também no Parque de Poço do Volivre, esse investimento conseguido pelo deputado Edmil Chedi. São três da tarde, três minutos, você acompanhando as informações em destaque. Olha só, a Polícia Rodoviária Federal aplicou mais de quinze mil testes de bafômetro no Natal. Adriana Mesquita tem os detalhes. Fala, Adriana. A Polícia Rodoviária Federal realizou em todo o país mais de quinze mil testes de bafômetro no Natal. Segundo o órgão, mais de quatro mil agentes foram mobilizados para reforçar o policiamento rodoviário nos dois dias da Operação Natal. Além de embriaguez ao volante, os policiais rodoviários federais de prontidão nas rodovias monitoraram falta do cinto de segurança, de capacete, excesso de velocidade, telefone ao volante e outras infrações. O reforço da fiscalização de fim de ano está concentrado principalmente próximo aos pontos das rodovias federais. O fluxo de veículos nesse período também é monitorado por câmeras. Em caso de acidentes ou incidentes, a PRF orienta os motoristas a ligar para o telefone de emergente um nove um. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita. Obrigado, Adriana. Última informação, em menos de quarenta e oito horas, a região da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, registrou atentados a quatro agentes de segurança. Dois deles foram mortos a tiros e outros dois sofreram tentativa de homicídio entre o Natal, celebrado no sábado vinte e cinco e domingo vinte e seis, nas cidades de São Vicente, Praia Grande, Guarujá e Peruíbe. Em todos os casos, as vítimas eram homens e foram abordadas por criminosos com armas de fogo. A Polícia Civil tenta identificar e prender os suspeitos. A motivação também é investigada pelas autoridades. Ainda não é possível dizer que os crimes tenham ligação. Quatro policiais são vítimas de atentado no litoral de São Paulo em menos de quarenta e oito horas. São três da tarde, quatro minutos, daqui a pouco a gente volta com outras notícias. De hora em hora, você mais informado com o Em Cima da Notícia. Em Cima da Notícia.